Vix, mostra que não está tranquilo, tá? O Oriente Médio hoje bateu 20.32, tá? O mundo não está tranquilo, tá? E não é para estar tranquilo mesmo, né? Estamos falando de Oriente Médio, estamos falando de uma coisa que era impensável, que é a guerra escalar para Israel e Irã. Pô, três, quatro, cinco meses a gente comentava, pô, os Estados Unidos estacionaram dois porta-aviões ali no Oriente Médio que destrói todo mundo e o Irã não... entendeu? Então, eu pergunto para vocês, há seis meses atrás, três meses atrás, mas estava no cenário de alguém esse escalonamento que a guerra está tendo? Do mercado não estava, isso eu te afirmo. Bom, Israel, Israel ataca Beirute enquanto o mundo aguarda a sua resposta contra o Irã, tá? Então, e obviamente o único, o que me chama a atenção, que o único ativo que está refletindo isso é o petróleo, tá? É o único, porque se você olhar, ouro está caindo, o único ativo que está refletindo isso é o petróleo, tá? O petróleo subindo 1,70, vamos ver quanto é que o petróleo está subindo. Opa, tá, chegou a estar subindo 70, subindo 1,40. Se você olhar segurança, os juros dos países, o 10 anos americano tinha que estar caindo. Você lembra quando esquentou um pouco, foi para 3,70. Está lá 3,80. O ouro, teoricamente, teria que estar subindo, está caindo 0,27. A moeda suíça, que eu nem vi, vou olhar agora, a moeda suíça, que também é porto seguro, está no 0,0, perdendo 0,2. Então, o único instrumento que está refletindo claramente o Oriente Médio é o petróleo, tá? Que acho que é o mais sensível mesmo, é o que mais bate. Mas o mundo, o resumo é o mundo, não está procurando, hoje, não está procurando proteção por causa do Oriente Médio.